Está faltando um pouco mais de dois meses para a gente fazer a gravação do DVD aqui na Magic. Hoje foi o dia de visitarmos, medirmos, anotarmos o que vai ser feito aqui. Nós vamos transformar esse ambiente em um ambiente de arena, que lembre uma arena. Palco centralizado, arquibancadas ao redor, para que a gente fique no centro do público. Então hoje a gente veio aqui para realmente milimetrar, medir, meçar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu quero uma noção que me desce emoções Para cantar, para dançar, para sonhar Sou uma noção que me desce emoções Para cantar, para dançar, para sonhar Esqueci, Beto. Aqui temos que fazer essa parada. A CIDADE NO BRASIL Procuramos fazer esse DVD de uma forma muito verdadeira, uma forma muito sincera. Pensamos em colocar você que assiste dentro do show o tempo todo. Pois o nosso dia a dia é isso que você vai ver no show. É fazer música, é se conectar com as pessoas através da nossa música. É estar com pessoas que por algum motivo saíram de seus lares para sentir a nossa música. E ao chegarem no show elas encontram outras pessoas que também saíram de suas casas Pelo mesmo motivo. Estão com a mesma camiseta, a mesma bandana, a mesma vontade de serem tocadas pela nossa canção. Trouxemos o Nando aqui que é o espírito de amor e amizade. Uma grande amizade que reúne um público muito grande em torno deles. Eles sempre estão rodeados de pessoas do bem. É uma imensa alegria nossa que a gente convidou amizade por causa do Barbarella. A gente veio surpreender para outras bandas com uma grande amizade, uma grande família. Estamos aí de novo para curtir a banda. Estamos aí para fazer a festa juntos de novo. Barbarella, ué Barbarella, ué Barbarella, ué Barbarella, ué Barbarella. Felicidade, dia no ar, tem o seu olhar. Muitas emoções, vibrações positivas. Ai, a gente já encarou casa e estrada. A gente já foi em Flores da Cunha no show deles e demorou seis horas de viagem. De moto. De moto. E hoje viemos prestigiar nossos ídolos, nossos amigos. A minha maior loucura, por amor a todos eles, eu fiz as tatuagens. A primeira foi esta. A segunda esta. A terceira esta. Depois aqui eu tenho todos eles. Tenho aqui só o amor constrói. E por último eu fiz a cara deles em kawai. E eu tenho o meu quarto todo decorado por Barbarella. Tenho almofadas, fotos, pôster. É o quarto todo. Tenho o pedestal, mandei fazer o pedestal igual o do Nando. E quando o show começa, quando o show acontece, todos de certa forma, banda e público se desligam do que está ao seu redor no dia a dia e ficam conectados na mesma energia vibracional. E quando acaba todos se sentem de alma lavada, de energias renovadas. É complexo, mas é simples ao mesmo tempo. É fácil de entender. É fazer música com a alma e ao mesmo tempo é sentir a música com a alma. E quando isso acontece, daí sim faz sentido você subir num palco de verdade. Faz sentido você ter ido a um show. Só eu sei o que essa banda já passou e o que essa banda está fazendo agora. Agradeço a sua nova geração deles aí, o Rango, o Kim, o Diogo, o Dallan, que entrou, só trouxe energia positiva pra essa banda. Maravilhosa banda. No livro expor não tem o que falar, né? É o Ivo, é o nosso maestro. Estamos aí e vamos batalhar por essa noite ser maravilhosa. As pessoas, nossos fãs já estão há um bom tempo seguindo nós, né? Então a gente conhece praticamente cada um deles dos lugares assim que a gente vai, claro. Todos acompanham e são muito fiéis. Essas músicas aí que nós fizemos foram feitas justamente no momento que a gente, todo mundo estava feliz. Então vai sair a felicidade. Todas as músicas vão sair com muita energia e felicidade. Muita energia, vibrações positivas. Explicar essa ótica, o momento vai ser. Mas a energia principalmente, né? A gente espera que a gente consiga passar pro público e o público passe pra gente essa mesma energia. É uma troca de energias. Nessa noite nós vamos celebrar o que de melhor está acontecendo nos últimos quatro anos. O que o nosso DVD clássico trouxe pra nós há quatro anos atrás. Quando nós reparamos que o importante era fazer música com sentimento, com energia. Nós conseguimos passar isso pro público. A partir do primeiro show que a gente fez isso, que eu não me lembro aonde foi, mas talvez tenha sido um crescimento natural. Quando nós começamos a fazer isso, houve uma resposta única do público. O show passou a ser forte, as pessoas começaram a olhar nos nossos olhos. O fim do show começou a ter, não pessoas, mas amigos que conversavam sobre o show. E isso começou a ser uma bola de neve positiva. Então isso hoje aqui vai ser o reflexo desses três anos e meio de construção de amizade com o nosso público. Então a gente vai ser de uma energia muito forte. E é isso que procuramos fazer, é isso que procuramos retratar nesse DVD, nesse trabalho Felicidade. Essa vivência cotidiana, esse universo paralelo que nos conecta com as pessoas, com os amigos e fãs em todos os shows. Essa química inexplicável que tentamos mostrar em forma de filme pra você. Espero que você consiga sentir essa energia vibracional. Espero que você consiga estar dentro desse show aonde nós nos conectamos muito bem com cada pessoa que fez parte dessa história. Que fez parte dessa noite. Que fez parte do nosso universo. Barbarella.